Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Felipe da Avanço e hoje eu vou apresentar mais uma casa terra aqui no meu canal pra você que acompanha os meus vídeos, pra você que já conhece o meu trabalho. Te agradeço muito pra você que já é inscrito no canal também. Pra você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, isso é algo muito importante. Não se esqueça de curtir o vídeo também, comentar a opinião de vocês é muito importante. Comentem o que vocês acharam da casa, o que vocês acharam da apresentação. E hoje eu tô aqui num condomínio novinho na cidade de Indaiatuba. Eu tô aqui no condomínio Sapezal. Essa daqui é uma das primeiras casas que ficaram prontas aqui do condomínio. Então eu acredito que já tenha três casas prontas. Então essa daqui é uma delas. E é um condomínio bem legal porque ele tem a fiação subterrânea. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, terem uma noção de como ele funciona. São três ruas. Aquela, essa daqui e a última rua. Percebam que aqui tem fiação subterrânea e ele tem bastante verde também. Então o condomínio é bem legal. A localização dele é muito boa pra você que precisa acessar o desvio do pedágio. Tá bem próximo, bem próximo do parque ecológico também. Então é uma localização boa aqui na cidade de Indaiatuba. Indaiatuba, pra você que precisa acessar Campinas, São Paulo. Enfim, você consegue cortar o pedágio de Indaiatuba, que é um dos mais caros aqui da região. E se você tiver a placa de Indaiatuba, quando você estiver morando aqui, você já consegue cortar esse pedágio e não pagar. Então essa é uma vantagem muito legal. E muitas pessoas não sabem disso, por isso que eu tô falando aqui no vídeo. Então pra você que tá pensando em vir morar em Indaiatuba e fala Nossa, eu não vou morar porque o pedágio é muito caro. Aqui, morando com a placa de Indaiatuba, você consegue cortar esse pedágio. E outra coisa legal aqui do Sapezal é que ele é um terreno de 360 metros, o terreno padrão aqui. Então é um padrão bem legal. A maioria das casas aqui, a maioria dos condomínios que eu filmo, que eu gravo e trago pra vocês, é no terreno de 300 metros. Então aqui nós temos 60 metros a mais. Vocês podem perceber que a frente, ela fica bem imponente, né? O terreno aqui, ele tem 12 de frente por 30 de profundidade. Então é uma medida muito boa. O paisagismo aqui, ó, acabou de ser plantado. A casa acabou de ficar pronta, vocês vão perceber que ela ainda tá sem os móveis planejados. Mas o proprietário, ele vai entregar a casa com os móveis planejados. E aí eu vou falando durante o vídeo onde que ele vai colocar e onde ele não vai colocar, tá? Então vamos lá. São 214 metros também de área construída, antes que eu esqueça de falar no vídeo. 214, três dormitórios, sendo duas suítes com closet bem espaçosa. E a casa tem um layout bem integrado pra você que gosta dessa integração. Aqui a pele de vidro na fachada, como vocês já estão acostumados. A porta aqui principal, virada pra frente da casa. Aqui é tudo alumínio, tá? Não é madeira. Vou mostrar aqui a garagem também, porque tem coisas bem legais. Essa pedra tá muito bonita, tá bem na moda. E aqui, ó, bem aqui já tem a preparação pro carro elétrico. Então ele já deixou tudo preparado. É só tirar, tem uma marquinha aqui na pedra, é só remover a pedra. Que os cabos já estão ali atrás pra você colocar o wallbox. Pra você que tem carro elétrico, isso aí tá na moda. Então a casa já está pronta pra receber o carregamento do carro elétrico. Outra coisa legal também é que a casa tem um corredor lateral, ó. Então pra você que tem cachorro, pra você que gosta de ter uma privacidade maior, o corredor lateral é bem bacana. Se tiver um prestador de serviço, também consegue entrar diretamente por aqui. Por esse corredor lateral. E aí você tem esse acesso aqui. Então, falei já da fachada da casa, falei já dos detalhes. E agora eu vou mostrar a parte interna pra vocês. Então vou colocar a senha aqui, ó. Fechadura digital, tá? Vou colocar a senha pra gente poder acessar aqui a casa. E vamos lá. Então, agora sim. Sejam todos muito bem-vindos novamente. Esse aqui é mais um vídeo do meu canal. Deixa eu fechar a porta aqui pra não bater. Prontinho, agora sim. Vamos lá. E como eu disse, lá no começo do vídeo, projeto totalmente integrado. É claro que tá sem os móveis planejados. Então a casa ainda vai ficar mais bonita quando tiver os móveis planejados. Mas eu já quis vir fazer o vídeo aqui em primeira mão. Pra mostrar pra vocês todos os detalhes dessa linda casa que acabou de ficar pronta. Sala de estar integrada com a sala de jantar. Pé direito alto, duplo. Olha isso. Esses boas e res aqui na parede também ficaram bem bonitos. Ponto de ar-condicionado, como vocês estão vendo. Já tá aqui em cima, tudo preparadinho. A casa inteira já está toda preparada pra receber o ar-condicionado. Mais um ângulo aqui pra vocês conseguirem entender um pouquinho melhor de sala de estar e sala de jantar, dessa integração. E a cozinha já está aqui, bem de frente. E aqui sim, o proprietário vai fazer os móveis planejados da cozinha. Então ele vai colocar aqui nessa parte da cozinha. Aqui na ilha também ele vai fazer os móveis planejados. Aliás, falando da ilha, olha como ficou bem bonito e bem funcional. Aqui nós temos uma tomada. É uma torre de tomada aqui pra atender. Quando você estiver usando os eletrodomésticos na ilha, você já tem essa tomada. A ilha ficou bem grande. Facilita demais pra quem gosta de cozinhar. O cooktop já está instalado. Aqui você consegue colocar uma coifa também, pra ficar ainda mais bonito. Geladeira side by side. Aqui já está com ponto de água também. A casa já está com boiler. Então tem água quente e água fria em todas as torneiras, todos os chuveiros. E aqui nós já estamos integrados. Eu deixei tudo aberto, tá? Mas se você quiser deixar tudo fechado, você consegue. Aliás, falando em esquadrias, né? Falando nessa questão das portas. Todas as esquadrias são na linha Gold. Então são esquadrias de altíssima qualidade. E aqui nós já estamos na área gourmet. Aqui também o proprietário vai fazer os móveis planejados no gourmet. Na parte aérea aqui também. Churrasqueira a carvão revestida. E ficou com um tamanho muito bom também de churrasqueira. Pra você que gosta de fazer o churrasquinho no final de semana. Aliás, o gourmet da casa, ele ficou bem espaçoso. Aqui, ó, você consegue colocar mais uma mesa. Aqui na área gourmet, se você precisar. Uma parede bem grande ali também pra colocar uma televisão. Se quiser fazer o fechamento, colocar mais uma porta aqui, você consegue. Tá? Então ficou uma área gourmet bem legal. Essa daqui, ó, é a porta-balcão da suíte principal. Então ela fica virada aqui pro gourmet. E a piscina ficou no fundo aqui do terreno. A piscina, ela está preparada pra receber o aquecimento. Já tá tudo preparado. A piscina, ela tem tudo no controle remoto. Então, liga a cascata, liga o LED. Ó, o LED tá até ligado ali. Não sei se dá pra ver no vídeo. Então é tudo no controle remoto. Muito fácil o acesso também. Isso ajuda demais. Paisagismo em volta da piscina. Bem bonito. Pra trazer um pouco de verde aqui pra casa. E aqui, ó, você tem mais esse espaço. Como o terreno é de 360 metros, olha como ficou bem espaçoso aqui o seu quintal. Tem um chuveirão bem bonito aqui também, pra você se refrescar. A casa de máquinas da piscina está aqui embaixo. E aqui nós temos esse lavabo, né? Que é pra atender todo mundo que estiver na piscina. Então tá molhado. A pessoa já consegue utilizar esse banheiro externo. E aqui nós temos também a lavanderia. Que o proprietário também vai entregar com os móveis planejados aqui da lavanderia. A previsão dos móveis planejados. Eu sei que tem gente que vai me perguntar. Então eu já gosto de falar no vídeo. Mais um mês tá tudo pronto, tá? Então essa é a previsão pra montagem aqui dos móveis planejados. E deixa eu já aproveitar pra mostrar o corredor lateral aqui também. Porque é algo muito positivo e algo bem difícil de achar em outras casas terras. Então eu sei que tem cliente que pede pra mim. Felipe, eu quero uma casa terra com o corredor lateral. Então é essa. Achou a sua casa aqui. Corredor lateral muito bem. Os outros dois dormitórios, né? Uma suíte e o outro dormitório normal. Eles fazem a saída aqui pro corredor lateral. Ah, outra coisa legal também. Que é bom mostrar no vídeo. É que aqui ó, tem grama. Tá? Então eu sei que também tem muito cliente que me pede casa com grama. Tem cachorro grande. Então ó, tem um espacinho aqui de grama. Com essas pedras aqui, com esse caminho. Pra você não precisar pisar na grama. Então isso é algo também muito positivo. Então, já mostrei todos os detalhes aqui. Externos, né? Da casa. A casa, ela foi toda pintada com a tinta souvenir. Então são ótimos acabamentos. A pele de vidro ali ó, tem duas aberturas. Também pra bater uma ventilação aqui natural. Se você quiser deixar aberto. E agora eu vou mostrar a parte íntima da casa. Então essa daqui ó, ela é a primeira suíte. E olha como ficou legal a disposição dessa suíte. Esse espaço aqui é todo do quarto. Por quê? Não sei se vocês repararam. Aqui ó, logo na entrada tem um closet. E olha o tamanho desse closet. Então pra você que às vezes tem um filho adolescente, um filho maior. Ou um filho aí já também de maior idade. E precisa de um closet. Isso aqui é fantástico, tá? Você consegue utilizar aqui. Fazer bastante espaço com os móveis planejados. Dá pra você utilizar metade closet, metade uma sala gamer, uma sala de jogos. Ou um escritório. Se o seu filho trabalhar home office. Então são várias possibilidades aqui para serem feitas nessa casa. Esse aqui é o espaço. Do quarto nem preciso falar que cabe uma cama de casal aqui. Cabe uma cama king ou uma cama queen. Olha o espaço para você colocar a sua cama. Parede para colocar o painel da televisão. E aqui o banheiro. Olha como ficou bonito esse banheiro. Todo o revestimento aqui é tudo portinário e tudo porto belo. Aqui também vai ser entregue com os móveis planejados aqui na parte de baixo. O proprietário vai entregar com espelho e vai entregar com box também. Isso tudo já está sendo preparado. Então vai ficar bem completinho aqui. O banheiro. Tudo do colo. Coisas de altíssima qualidade. A linha de esquadrinhas também gold que eu já comentei com vocês. A ducha. O boiler já está instalado. Então aqui você vai ter água quente e água fria em todas as torneiras. Em todos os chuveiros. A linha também dos vasos é tudo do colo. Altíssima qualidade. Tudo coisa boa. E aqui também tem a saída para o corredor lateral que eu mostrei para vocês. Então esse é o acesso aqui do corredor lateral. Tela mosqueteira. Esquadrinhas também aqui na linha gold. E aqui tudo automatizado. Tudo no controle remoto. Você aperta o botão. Ele desce e vira blackout para você ter aquela noite de sono bem gostosa. Então seguindo aqui no vídeo. Esse é o corredor. Aqui o que o proprietário fez? Esse aqui é um lavabo. Não é um lavabo não. É um banheiro completo. Olha como ficou bonita essa pedra Onix aqui. Bem bonita. Com esse revestimento aqui. Mais escuro. Ficou bem legal. E aqui é um banheiro completo. Então geralmente nas outras casas aqui é feito somente um lavabo. Aqui não. O proprietário fez um banheiro completo. Que a pessoa consegue utilizar esse banheiro. Todo mundo que estiver na sala. Na cozinha. Consegue utilizar esse banheiro. E em vez dele fazer uma suíte aqui. Ele fez o banheiro do lado de fora. Então se a pessoa. Se você quiser utilizar aquele banheiro só desse quarto. Você consegue. A casa acaba virando três suítes do mesmo jeito. Mas como o banheiro está do lado de fora do quarto. As pessoas que estão na cozinha. Na sala. Também conseguem utilizar o mesmo banheiro. Então. Essa é a planta da casa. E a disposição da casa. E aqui sim. A suíte principal que eu mostrei para vocês. Essa é a porta balcão. Que dá a saída diretamente para a piscina. E aqui também ficou com um tamanho bem legal. O ponto do ar condicionado está aqui em cima. Essa daqui é a disposição da casa. Também cabe uma cama de casal. King, Queen. Vai da sua preferência. Aqui também tem um closet bem grande. Que você consegue fazer os móveis planejados. Até desse lado também. Do outro lado. O closet o proprietário não vai fazer. Não está programado para fazer. Mas é tudo questão de negociação. Então se você gostou dessa casa. Marca uma visita. E manda uma proposta. Que a gente vai negociar. Essa parte do closet também. Banheiro da suíte principal. Com duas cubas. E duas duchas também. Aqui vai ser entregue. Com espelho. Com o box também. Olha o nicho iluminado ali. Como ficou bonito. Percebam o revestimento. Deixa eu mostrar bem de partinha. Tudo portinário. Muito bonito. Banheiro todo também revestido. Isso é algo bem diferente. O piso. Ele veio acompanhando aqui também. Olha como ficou legal. Então. Esses são os detalhes da casa. Esse é mais um imóvel para venda. E se você procura um imóvel nesse perfil. Pode me chamar no WhatsApp. Marca uma visita comigo. Aqui você já tem. Essa opção de sair aqui diretamente do seu quarto. Para o seu quintal. Para a sua piscina. Olha que delícia. Você consegue ter essa vista aqui. De área verde também. Então esse é um diferencial do condomínio. Um condomínio bem bacana. Novo aqui na cidade. Então. Venha marcar uma visita comigo. Venha visitar pessoalmente. Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então. Muito obrigado a todos que assistiram. E até o próximo vídeo.